E a polícia rodoviária de Araçatuba está fiscalizando os veículos que tem insufilme nos vidros. É aquela película, né, para deixar realmente o ambiente um pouco mais escuro, né, por conta dos raios solares e também para diminuir a temperatura dentro do carro. Os policiais querem flagrar se essas películas estão muito escuras ou que não estão sendo permitidas, estão fora do permitido pelo Conselho Nacional de Trânsito. E olha, o que tem de gente que está andando por aí desrespeitando essa regra e está sendo mutado não está escrito, viu? Os vidros escuros são sinônimo de perigo para os motoristas. Não é à toa que a polícia rodoviária está sempre com esse equipamento na mão. Ele serve para verificar se as películas estão fora das normas do Conselho Nacional de Trânsito. São várias regras para a aplicação da película. Na parte dianteira, existem os vidros coloridos e existe o vidro transparente. No vidro transparente, a transparência desse vidro é de 70%. E nos vidros coloridos, essa transparência é de 75%. Nas fiscalizações que nós estamos realizando com o aparelho, nós verificamos que qualquer tipo de película que coloque nesse vidro da frente, nesse vidro dianteiro, ele atrapalha, ou seja, já é irregular. Já nos vidros laterais do motorista, que serve para visibilidade, dando aí a digibilidade desse veículo, esses dois vidros laterais, ele tem que ter a transparência de 70%. E nos vidros laterais, mas traseiros aí, esses vidros, até o vidro, vamos dizer, da onde você engata ré, o último vidro, o vidro da traseira propriamente dito, esses vidros aí, esse conjunto, gira em torno de 28%. Em pouco mais de dois meses, 102 motoristas já foram multados por conta das irregularidades na região de Arassatuba. Mas ainda tem muita gente por aí que pode ser pego. O motorista que estiver conduzindo o veículo com as películas irregulares, fora das normas do Conselho Nacional de Trânsito e for flagrado pela Polícia Rodoviária, pagará uma multa de R$ 195,23 e ainda perderá cinco pontos na carteira de habilitação. O prejuízo é grande, mas além disso, o motorista deve ficar atento com a chancela, que é esse número que fica no cantinho do vidro. O Alexandre está bem esperto agora. No fim do ano passado, foi multado. Agora circula sem película nenhuma no vidro. Eu viajo muito, né, e para mim a claridade, então é uma proteção. E na questão de segurança também. Hoje eu estou andando sem isso, firme, e as pessoas, às vezes, elas conseguem ver dentro do seu carro, a pessoa para e olha, vê tudo que você tem dentro do carro, então é um motivo mais de segurança mesmo. E assim, aí a gente teve que tirar, na verdade a gente foi surpreendido, né, pelo fato de não estar conferindo ali o selo com o que os guardas falaram, né. Na hora você optou por tirar ali mesmo o insufilme, né? Sim, eu tinha a opção de deixar o documento ou tirar o insufilme, mas como era o último dia do ano e eu estava viajando em família, a gente pegou e tirou na mesma hora. É, para evitar problemas maiores, né, pessoal. A gente foi buscar informações em relação à garantia de que a chancela realmente tenha a ver com a claridade. Na verdade, a informação que foi passada para a gente pela polícia é que não tem como nós, consumidores, aí, termos a certeza de que o filme realmente diz o que está na chancela. Eles falaram para fazer a orientação para quem está em casa, é a seguinte, fazer a aplicação somente em locais que realmente são certificados, que realmente prezam pela qualidade dos fabricantes. E, claro, nunca pedir para fazer o contrário, famoso jeitinho. Chego lá, peço para colocar com transparência de 80%, por exemplo. Mas, na verdade, o carimbo é de 80%, mas coloca um filme com transparência de 60%, porque, então, aí vai estar desrespeitando. Então, nessa hora, vai a boa fé também, não só do motorista, como também da empresa que faz a aplicação desse insufilme. Por isso, na dúvida, não vai em boca de porco, não. Vai estabelecimento comercial que você realmente confia.